A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Agora E aí 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 bem que eu acolhar que eu acolhar Félixas da guitarra Félixas da guitarra A briga do acerto e não me derruba. Eu sei que ela fez isso e não me derruba, Quando eu me derruba, Eu sei que ela estava no dia e dico. Eu terei, não, não me derruba. Rúlio Basarandi, sopa, opa Rúlio Basarandi Rúlio Basarandi, sopa, opa Rúlio Basarandi, sopa, opa Rúlio Basarandi, sopa, opa Rúlio Basarandi, sopa, opa Rúlio Basarandi Rúlio Basarandi Rúlio Basarandi, sopa Rúlio Basarandi Rúlio Basarandi, sopa Opa, opa Rúlio Basarandi, sopa Opa, opa Rúlio Basarandi, sopa, opa